Gente, começando mais um vídeo de você e de Curse of the Moon 2 apresentar a turminha Elisco Seja muito bem-vindo, espero que você deixe um like e que você perca o botão de inscrição para mais detonado Bom, episódio final, né? Bom, episódio final. Bom, episódio final. Olhando aqui... Estou vendo aqui... Mua... 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 Um, dois, 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 dois. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Me acertou, mano! Acertou desgraçado, mano! Que bosta, mano! Como é que pode um negócio desse, brother? Não entenda se para muito ainda, brother! Que bosta! Que bosta, mano! Mata só com medo! Que bosta! 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 Vamo lá! Que bosta! 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 Que bosta!